Aleluia Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu pé Você tenta enxergar a solução e não verger Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Deus, não entendo como foi que eu venci Mas sabe o que foi? A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que chegue do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Então escuta pelo amor de Deus Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Aleluia A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que chegue do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vão te acorrer Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na trestade ou na abandonança Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí, desiste Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção PIX E em seguida vá na opção transferência Depois é só digitar a nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus A CIDADE NO BRASIL